Voltamos a apresentar Bandeirada. Para o pessoal e todo o programa, a gente sempre acha um tempinho para mandar abraço para os nossos ouvintes. Romulo Barone, Carlos Fonseca, Cris Pereira, grande abraço para vocês todos. Ron Gru, grande abraço. Abraço também para o Marcelo Godói, Marcelo Lavanini. Abraço para o Fábio Marcontes, Saulo Maciel, Gabriel de Jesus, três grandes narradores da nova geração, o Fábio Marcontes praticamente ancião. Então, se ele escuta falar isso, ele me mata. Abraço para a Bia Rosenburga, abraço para o pessoal do F1 da Depressão, abraço para o pessoal do Sambistas da Depressão e muita gente que está participando com a gente. Tiago Santiago mandou um boa noite, boa noite também, Tiago. Eric, sua vez. Daqui a pouco eu lembro mais algum e falo. Beleza, né? Estamos aqui também com o recado que eu deixo para a Brugio Justiça 52, né? Que está sempre apoiando aqui o melhor protagonista da Jave Rádio do Brasil, Zio, Zio! Porque eu... Porque Banderado, se eu está falando Brasil, Zio, Zio, não é Banderado. Não existe. Não, porque eu precisei falar aquela... Que nem quando foi o Marcelo Rezende, eu fiz aquela introdução lá do... O que que eu falei das Ferraris se tirando, né? Lembro, mesmo. É impressionante, nunca aconteceu a chance. Corta para cinco, corta para as Ferraris se tirando aqui, ó. E um salve muito especial, para não dizer o contrário, para o Matheus Perroni, que a zoeira continua pelo bicho, né? Que a zoeira continua, e a zoeira vai continuar. Abraço para o Cristiano Oliveira. Gordo. Gordo. Mas gordo tem um monte de gente que é gordo. Vai gordo, vai caindo e... E fica... O que é isso? Sem comentários. Abraço para o pessoal do F1 Sem Moderação. Abraço para o... Para o Rodrigo Berton. Aliás, o pessoal do... Esqueci de mais um também, o pessoal do Grande Prêmio. É um abraço também com o Pesares. Eles perderam o... O desenvolvedor do site. Faleceu num acidente na Imigrantes essa semana. Triste, realmente. E fica também os Pesares a toda a equipe do Grande Prêmio. Carlos, tua vez. Certo. Para começar, tem que ser com meus meninos favoritos. Se não, bicho, pega. Dona Silvana e Dona Alícia. Aquele beijo. Abraço mais do que especial. Danilo Borbo. Um fãzaço da Hendrik. Parceiro de longa data desse sujeito que vos fala. Aquele grande abraço. Também o pessoal do... Do Fim do Grid. Para o seu Bruno Chinosaki. Dona Erika Prado. Aquele grande abraço nosso para vocês. Fabrícia Bianchini passando por um momento meio triste. Nessa semana também acabou perdendo a irmã dela. E fica aqui nosso empresário. Vem cá. Qual o cara de voz? Isso aqui é a bandeirada do... É a página de obituário. Essa semana foi complicada, Eric. Essa semana foi complicada, amiguinho. Abraço para o Sérgio Silverly. Do Boteco F1. Abraço para o Bruno e para o Lucas. Do Projeto Motor. Abraço para o Rubens e para toda a equipe dele. Do Boletim do Padoque. Abraço para o pessoal do Contos da Fórmula 1. Ô, Rodrigo. Fala, Eric. Abraço para a Bárbara Franzin. Que vez o outro fica me cornetando lá no Pokémon também. Sim, pessoal. Está no nível 36, ela já. Está quase patinando o jogo. Aliás, o... Abraço para o pessoal do Velocidade Total também. Pessoal do Podicast F1 Brasil. Manda, Eric. Sabe quem... Sabe quem que eu achei jogando Pokémon Go agora por esses dias? Ah. O Washington. Meu Deus do céu. Não, o pior não é isso. O pior é ver o bonequinho dele com cabelo. Isso eu acho que... Olha assim... Como assim? Será que ele está usando... Ele fez implante? Porque o bonequinho... O bonequinho... O desenho do bonequinho não permite pentear os aleatórios. Como, por exemplo, o de Mungi, né? Entendi. Tem que ter. Aí aparece aqui o... Ele mandou o convite que eu estou vendo lá. Meu Deus do céu. O perfil dele é o... Como assim? Meu Deus do céu. Leva o 22 que ele está agora. Meu Deus do céu. Ele mandou os dois para mandar abraço também. Manda. Manda. O certo lado é aquele que Gabriel dos Santos. Aquele grande abraço também. Que eles fazem o Napis e o Free Pass no YouTube também. Aquele forte abraço para vocês, minha gente. Legal pra caramba. É isso aí, pessoal. É sempre bacana a gente estar mandando abraço para o pessoal todo. Que é sempre recíproco com o nosso programa. Vamos para a última perspectiva 2019. Chegou a hora da gente debater nesse bloco. A última categoria que vai merecer a análise completa. É hora da Fórmula 1. A gente já vai aproveitar o embalo e já vai falar dos testes que tiveram semana passada em Barcelona. Para falar do que esperar da Fórmula 1 em 2019, ainda não tem lá tantas mudanças. As mudanças principais virão em 2021. A principal mudança é mais... São pequenas mudanças de regulamento, pequenas mudanças no campo esportivo. Uma facilitação da Pirelli quanto aos pneus. Agora só vão ter pneus de cores vermelhas, brancas e amarelas para as corridas. Mas ainda vão continuar existindo sete tipos de pneus. Cinco. Cinco, né? Mais os dois de... São cinco. Mais os dois. São cinco tipos... Ah, você comentou. São cinco tipos que eles marcam de um a cinco internamente. Mas, claro, para o público, eles vão passar a ser identificados apenas como duro, médio e macio. O duro é branco, o médio é amarelo e o vermelho é macio. Não, é o contrário. Macio é vermelho. Só que, quer dizer, isso já mata aquela coisa de ultra macio, hiper macio. É, ultra, hiper, isso tudo vai cair fora. Muita informação, não. Basicão. Duro, médio. Mas, obviamente, a gente... Assim, a Pirelli, obviamente, informa qual que é o duro, qual que é o médio e macio. É, não, eles vão informar, vamos correr de super macio, super, ultra e hiper. Eles vão informar, vão de ultra, super e hiper. Mas, para a corrida, é macio, médio e duro. É um a cinco, né? Isso. O um é mais duro e o cinco é mais macio. Aí, deixa eu só passar algumas. Deixa eu só passar rapidinho, Eric, só alguns... Beleza. Não, eu digo assim, só para poder passar alguns, algumas mudanças, né? As regras para o campeonato. A asa adianteira e a traseira vão ser mais simplificadas. A ideia é fazer o fluxo de ar não prejudicar o piloto de trás. Suspensão também, mais simplificada. Nova posição para os espelhos retrovisores. Asa I também para a asa traseira, para ajudar na visibilidade da parte de trás do carro. A localização das câmeras on-board vai ser alterada para poder ter uma visão mais clara sobre o ralo. Vai ter uma iluminação extra na parte traseira do carro. E algumas pequenas modificações na carenagem para ajudar. Como o Eric falou, eu vou repetir de novo sobre os pneus. Vão continuar existindo os cinco tipos de pneu. Mas para a corrida vai ser macio, médio e duro. De acordo com aquele monte de tipo de pneu que a Pirelli escolher para a corrida, ela determina na ordem macio, médio e duro. E vai ficar só isso. O que é positivo, hein, Carlos? Para também te chamar para você falar. O que é positivo, o que é benéfico para o entendimento da categoria. Porque, putz, haja, viu? Haja mesmo. Porque, olha, aquele arco-íris de pneu estava tenso, viu? No site, o pessoal que entra no site da Pirelli tem uma página onde eles mostram todos os tipos de pneu. Muitos vão deixar de usar. Na verdade é o... Galera, uma coisa, referente a isso que eu descobri nessa semana, quem quiser também alguma coisa para saber sobre a temporada 2018 da Fórmula 1, e um pouco de Fórmula E também, acessem o site da Brembo, que é a empresa que fornece as pastilhas de freio. É em inglês, ok. Mas, meu, tem algumas coisas legais lá. Falando sobre as temporadas de Fórmula 1 e Fórmula E. Tem umas coisas bacanas, realmente. Por exemplo, o pneu ultra duro, super duro, que era o laranja, não vai mais existir para a próxima temporada. Peça a temporada agora, né? Não vai existir mais o super duro. Então vai ficar só duro, médio, macio, super macio, ultra macio e hiper macio para depois combinar entre três e passar as coisas certas. Diga, Eric. Foi o que eu falei. A Pirelli, eles... Nem a designação interna é de ultra, mas... Não, é acabado. É de como eu falei. É de um assim. Por exemplo, para o grande-meu da Austrália, eles vão de 2, 3, 4. Sim. O pessoal que jogava a série Grand Prix, no caso, seria BCID. BCID, é, para quem jogava o... Que era a do A ou D, né? É... Como é que eu estava falando? Esse meio que eles podem aqui, que é o médio, médio, macio, termo assim, mas dana-se, não quero saber. Só para... Então vamos lá. Para a Austrália, até qual que mais era? É 2, 3, 4. No Bahrein, é 1, 2, 3. A China, 2, 3, 4 de novo. E... E... Também, 2, 3, 4. É... O pessoal estava comentando também o seguinte, outra coisa, já que... Já que é essa coisa aqui... É... Está se estimando a diferença de tempo estimada de um composto para outro. Sim. Espera-se... Espera-se que existe uma diferença. Olha só. C1 para o C2, vai de 0,8 a 1 segundo. C2 para o C3, 7 décimos. C3 para o C4, 6 décimos. C4, C5, 6 décimos também. Quer dizer... É... Essa é a diferença esperada entre um composto e outro. É... É... A gente ficou um ponto aqui, vamos lá. 8 com 6, 14, 6, 20 está quase... Olha aí. Olha isso. Quase 3 segundos de diferença. É bastante coisa, realmente. Deixa eu passar o principal... É o composto mais... Mais duro, mas macio. Sim. C1, C5. Fala, ô... Ô, Carlos. Certo. Bom, é... Referente a testes também que começaram na pista de Barcelona, é... Teve algumas surpresas, só que, assim, aquela coisa ali, que leão de treino, coisa assim... Já teve tempo em que a Minardi andou na frente em teste de inverno e não fez nada, mas teve também... Minardi eu não sei, eu sei. Ah, é, Ronsky andou... Já fechou o tempo de teste em primeiro uma vez. Sim. Em 2000, né? Minardi... A Minardi fez bonito também no fim dos anos 80, início dos 90, em teste de inverno. Ah, quando eles esvaziavam o peso do carro. Não deu em nada. E assim como a Brown também, que fez um mega teste e começou a avassaladora. Kimi Raikkonen mostrando ainda que tem muita lenha pra queimar na Sauber. Quer dizer, Sauber não, Alfa Romeo agora, né? Ou Ferrari B, pra quem quiser. É, mas se bem que eles vão manter o nome da Sauber nos carros e a sede vai continuar na Suíça. Aliás, deixa eu passar, eu já tava esquecendo, gente, um principal... E o carro também é a seta. É, a lista dos pilotos, né? Falei de todas as categorias, sem falar da Fórmula 1. Vamos lá, então, gente. Mercedes, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Ferrari, Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Alfa Romeo, Kimi Raikkonen e Antônio Giovinazzi. Haas. Giovinazzi com o número 99. Exatamente. Os outros não mudam, obviamente, né? É, os estreantes que eu vou falando agora. O Rémi tá com 44, 77, 5, 16. É, você falou bem lembrado. A Haas, Romain Grosjean com oito e o Magnussen com o vinte, Kevin Magnussen. Mantenho. Mantenho. Mantenho na dupla, desde sempre. McLaren, 4, Lando Norris, 55, Carlos Sainz Jr. Já tem gente comparando com 2008, quando chegou um espanhol da Renault e um inglês estreante e a equipe detonou. Os caras são sacana. Menos, gente. A McLaren renunça e permite sonhar com um pódio e olhe lá. Racing Point. Racing Point é quem entrou no lugar da Força Índia, tá? 11, Sérgio Pérez e 18, Lance Stroll. Red Bull. 10, Pierre Gasly. 33, Max Verstappen. Renault. 3, Daniel Ricciardo. 27, Nico Huckenberg. Toro Rosso. 23, Alexander Albon. 26, Daniel Kvyat. E... Poder do vodka. É... Williams. 63, George Russo. 88, Robert Kubica. Robert Kubica que soltou os verbos, os cachorros e o palavreado pra cima da Williams. Que a Williams não andou nos testes. É a maior incógnita da temporada. É... O patrocínio principal da Rocket. Na verdade a empresa não existe, é o lançamento da empresa. Você entra no site e não tem nada pra vender ainda. Ô, Rodrigo, só pra ver efeito de ciência. 63 é o nível de qualidade do Russell e 88 é o nível de estresse do Kubica nesses testes? Não, o do Kubica já tá maior. O do Kubica já tá maior. Se fosse isso ele ia ter que pegar o 99 do Giovinazzi. Aliás, o Giovinazzi também candidato a uma bela estreia, o carro é bom. E ele já disse que o Raikkonen é o professor, o Raikkonen é o mestre. E que tá ao lado dele, é extremamente satisfatório. Começa assim o moleque tem futuro, né? Agora, outra coisa também. A estreia de Pietro Fittipaldi com o carro da Fórmula 1. Eu achei ok, viu? Ok. Dentro da média, sossegado. Não comprometeu, não foi uma maravilha da natureza, mas também não foi uma coisa estapafúrdia. Paremos por aí. Não, tá chegando o futuro campeão, gente, bem menos. É só um teste. Agradou, a Haas provavelmente chame ele pra participar de mais testes. Vai que no ano que vem o Magnussen tire a paciência do Cantor Steiner e leve um pé nos fundilhos. Pode acontecer, claro. Mas o que esperar da temporada? Eric Von Draxler, você, torcedor da Ferrari. Triste. Vagando pelos botecos da... Peraí, peraí, deixa eu fazer a piada. Deixa eu fazer a piada. Vagando pelos botecos da vida. Ora pinga. Ora cachaça. Ora absinto. Ora álcool mesmo. A Ferrari vai ou vai se... Olha, o Rodrigo, vamos lá. É... É bom... É assim... Olha a situação que tá. Pelos testes de pré-temporada, a Renault... Alô Pro. Os caras botaram uma diferença gigantesca pra cima das concorrentes. Mas é aquela que vocês falaram. Não dá pra você chegar e se basear no... Nos tempos de pré-temporada, né? Só pra ter uma ideia, por exemplo. A Renault fez o Hickenback fazendo um 17.3. Tem um... A primeira Mercedes é o Bottas. Olha só. A Mercedes botou... Olha isso. Eu queria falar o seguinte. O Hickenback botou meio segundo o Bottas. Mas sabe qual que é o problema também? A Mercedes deixou muito claro que os testes dela foram de resistência. Ainda assim, o Toto Rolf ficou pau da vida, como você fala. Dizendo que, assim... Pra mim é blefe daqueles bem toscos. Ah, vai. Que eles falaram, ó... A Ferrari é melhor hoje e precisamos melhorar muito. Eu não acredito, não. É pra mim igual uma nota de 3 dólares, é. Mas, Rodrigo... Rodrigo, mas só um detalhe. O Hilton fez um 17.9 com um C4. O Hickenback fez um 17.3 com um C5. Quer dizer, o Hickenback não tá com um pneu mais macio ainda. Claro que não. A Mercedes tá ficando sossegada. Não, pois é. Não, é isso que eu tô falando. A Mercedes tá ficando naquela fase de... Vamos só testar o carro. É, só saber se o carro não quebra. Agora, a quilometragem... Quilometragem... Isso é uma coisa importante pra gente mencionar. A Mercedes virou 610 km no teste. Sim, andou bastante. A Ferrari, 598. Aliás, dá pra ver que são carros resistentes. Porque a Ferrari também penou em 2018. Com confiabilidade... Racing Point... É só, Racing Point, que foi o penúltimo. 248 km. Penúltimo não, né? Não rodou mais porque não tinha peça. Mas ainda assim... É. Williams, 88. Não, eu ia falar isso. A Racing Point não foi penúltima. Foi última. A Williams não conta, praticamente. Não, pois é. Arrasca um 374 e tal. Motores... Opa! Opa, isso é bom. Ferrari, 1.489 km rodados. Contando com a Ferrari, obviamente. A Alfa e... O que não é pouco, com certeza. Seguida por Honda, Mercedes e Renault. A Honda com 946, Renault 879. O que não é pouco. Quer dizer... Tudo bem que a Mercedes... A Mercedes não conta muito. Então, é porque tem a Williams, né? Porque, pelo amor de Deus, né? É. A Williams foi uma decepção completa e absoluta. Agora, a Racing Point também foi uma decepção. Tem que cancelar treino porque não tinha peça reserva. Não, pelo amor de Deus, né? Por favor. Façam-me o favor com tudo isso, né? E cadê o dinheirinho do papai? Cri. Cri. O papai esqueceu o cheiro. O papai esqueceu o cheiro. Ah, vai ver se eu tô... Se bem que é legal esse patrocínio da Sport Peça no carro, né? Pelo menos é mais um patrocínio. Eles não renegam tudo que a Força Índia fez pela equipe. É... Claro, a gente sabe que a Força Índia só não continuou porque o VDR tá cheio de problemas. E é legal a gente perceber isso, né? É a Jordan. É o que sobrou da Jordan. Que virou Midland, que virou Spyker, que virou Força Índia e que agora é Racing Point. Inclusive, a fábrica é a mesma. Mas isso é mais importante de tudo. Mantenha a fábrica. E se bobear o peruca, vez outra dá uma ida lá, só pra matar a saudade. Você não acha que ele vai tomar cafezinho de vez em quando na fábrica? Até eu que sou bobo. Eric Carlos, candidato ao título, além de Hamilton e Vettel. Quem vocês põem na lista? Já pensaram demais? Vocês já pensaram demais? Mas podem colocar os nomes. Não quer dizer que vai ser campeão. É quem a gente imagina que possa lutar. Tá, vamos lá. Porque, por exemplo, pra mim... Pra mim, por exemplo, o Richard vai lutar pelo título e o Bottas não. Pô, o Bottas é da Mercedes. Exatamente por isso. Pra mim, na Mercedes é o Hamilton. Acabou. Na Ferrari, se o Leclerc peitar e voa o andar, ele tem talento pra isso. E aí, se o Vettel não acelerar o que ele acelerava na época de Red Bull, vai se lascar? Principalmente depois da corrida aqui na Alemanha. Exatamente. E já tá rolando a zoeira já, né? A lógica. O Vettel rodou no... É, mission spin now. Aí o pessoal já tá falando. Já tá treinando pra entregar o campeonato, entendeu? Não, é o patrocínio. Não é o win now. No caso do Vettel, é spin now. Exatamente. Cadê a vinheta no piada da hora? E Max Verstappen eu coloco na lista. Esses cinco pilotos. Hamilton, Vettel, Leclerc, Verstappen e Richard. Nada de muito diferente do que eu votaria. E ainda vou te falar mais. Ao contrário do que aconteceu, de que, obviamente, o Bottas é segundo piloto, ponto final. Até pro patrocinador principal dele, ele é segundo piloto, perdeu o patrocínio, né? Sério? Sim, ele perdeu. Foi no início do ano. O patrocinador dele, eu nem lembro qual é o patrocinador, caiu fora porque ficou pé da vida por causa da passividade do Bottas. Olha que ponto chegou o Bottas. Agora, olha... É, 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 é... Eu... Presta atenção esse ano. Vamos ouvir pela primeira vez o Eno Monegasco no pódio. E não me surpreenderia se na próxima temporada, não digo nessa, mas na próxima temporada, o Leclerc já entrasse desbancando o menino de Tião. Porque... Capacidade pra isso, ele já mostrou que tem. Não, o Leclerc é um brilhante piloto. Esse é brilhante piloto. É... Eu tenho esperanças de ouvir de novo ir no mexicano no pódio, tá, gente? Eu sei que é muita maldade, é muita viagem, querer que a Racing Point ganhe a corrida. Mas eu torço. Sabe o que eu tô... Eu acho que perigo acontecer, e aí seria um palpite meu... Digue. Em alguma das corridas ter no pódio a bandeira tailandesa? Eu acho que não. Aí já seria... Ainda não. Pra mim, acho que ainda seria muito. Até porque o álbum só não rodou mais que o Vettel nos testes, né? Vários testes ele fez caquinha. Andou bem, lógico, andou bem. Mas eu ainda acho o álbum degrau abaixo do resto da cambada toda no grid. Vamos ver se nas provas ele melhora. Até abaixo que o Russell, por exemplo? Ah, muito abaixo do Russell. O Russell é muito mais piloto que ele. Desculpa. Pessoal que gosta do tailandês, perdão. Mas dane-se. O álbum tirou o segundo tempo no geral. Tudo bem. Será que... Teste. Eric, em 2003 o Mark Webber foi o mais rápido dos testes. É. Em 2000, Pedro Della Rosa foi o mais rápido dos testes. Em 1988, as Ferraris foram as melhores dos testes de inverno. O final da história você sabe, né? É. Mas a Ferrari... Mas é que tá. Mas a Ferrari testava sozinha, enfiorando, né? Ai, ai. Rapidinho. Além da Williams, quem vocês apontam como decepção? A Williams. É, além da Williams. A Williams. Não, não tem como. Não tem como. Nem o Huckenberg? Não tem como. Cara, o Huckenberg... Porque pra mim o Huckenberg... Porque pra mim o Huckenberg entrou na linha decadente tipo de Alessi. Eterna promessa, eterna promessa, eterna promessa, eterna promessa. Não saiu disso. Aí quem vem pra equipe? O Daniel Ritiado. Hã? O Alessi conseguia pódio, vez ou outra, e ainda conseguiu vencer. Então, o Huckenberg nem isso. É, o Huckenberg conseguiu vencer 24 horas de alemão. Tá bom pra tu? Mas eu não falei dele. Mas eu não falei da carreira dele. Eu falei que na Fórmula 1 ele entrou no processo de Alessi. Cara, é, mas assim, o... Aí não tem nem o que falar. Realmente, nenhum pode na Fórmula 1. Eu acredito que o Huckenberg perdeu a motivação na Fórmula 1. Não duvido se ele foi pra... Rodrigo! 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 Você tem uma competição que você tem... Se muito, se muito... Duas equipes disputando o título e quase... Sempre polarizando entre Mercedes e Ferrari. Com uma vantagem muito grande pra... Pra Mercedes. Pra Mercedes, ultimamente. Porque o Reino tá... Porque a Mercedes ganhou... Já vem com seis títulos de pilotos e construtores em sequência. Seis não. Cinco. Seis. O Huckenberg também. Sim. 14, 15... Títulos de piloto. É. 14, 15, 16 e 17, 18. São cinco. Você já tá contando 2019 como candidato a eles? Não, eu conto... Não, eu conto... Eu contei com... Eu... Enfim. É porque eu sabia que o Hamilton era penta... A minha... Olha a conta do animal aqui. O Hamilton é penta e tem o título do Hatchback. Só que eu esqueci que ele ganhou pra McLaren. Ganhou o título na McLaren. Ninguém liga pra McLaren. É. Mas você sabe uma coisa... Mas você quer saber uma coisa legal da Renault? A gente tá falando disso de só dois favoritos. Hum. O chefão da Renault diz que a chegada do... Informação trazida pelo pessoal do Boteco F1. A chegada do Daniel Richardo na equipe empolgou tanto que os mecânicos estão trocando até as férias de mês pra poder trabalhar no carro. O que não faz um piloto motivado. É essa motivação que se esperava do Huckenberg. Pois é. Porque ele andava muito mais na Força Índia, por exemplo. Ele andava muito mais na Sauber. E na Renault não fez nada. É, cara. Mas é aquela parada. O Huckenberg já perdeu, mano. Eu já, tipo... Cansei disso. Eu tava de saco cheio. Eu, sinceramente, não... Assim... Eu não me surpreenderia se esse concreto agora fosse o último. Se fosse... Ah, tá vindo em outro lugar. Também não me surpreendo. Tem o EC, tem o DTM, tem qualquer bosta. Fórmula 1 pra mim já deu. Também deu. Vai até aí de quem sabe. Quem sabe ele não dá sorte... Entendeu, Marco Greco? É isso que a gente fala por ser feliz fora da Fórmula 1. Ele compreendeu. Aliás, vocês já imaginaram se o Huckenberg ganha em Monaco esse ano? O Huckenberg? É. Ele imaginou a chance de triplice-coroa? Aliás, me aguardem no zero sobre triplice-coroa. Ah, lá vem. Lá vem. Se for que eu tô sabendo... É, exato. Carlos, você tá muito quieto, tá afetando até a sua voz, não fique quieto, não fique... Eu tô só acompanhando, só. Então, desembuste, agora é a sua vez. Fala, porque a gente tem que encerrar o bloco. Quem você acha que vai ser decepção esse ano? Tirando a Williams. Walter e Bottas. Bottas. Walter e Bottas... Mas o Bottas não é... O Bottas é esperado isso dele. Não, não era. Quando ele... É o fim do contrato. Ele vai embora. Não vai ter... Hamilton e o Con. Hamilton e o Con, ano que vem. Hamilton e o Con. Fácil. Sem sombra. Não duvido também, não. Queridos ouvintes... E aí o Russell, e se bobear, o Russell saindo da bomba da Williams e indo pra Racing Point. Aí você lê, mas... Nossa, o Williams vem com tudo pra temporada? Não, eu já tô sonhando demais. Nem andou. Eu adoro no Saci Pereirei e você vestindo a camisa do Palmeiras. Palmeiras não, eu tô com a da mocidade. Olha que diziam isso da Brown. Se bem que o regulamento não mudou tanto assim, mas diziam isso da Brown. Aí que eu ia falar. Não, mas aí já é sonhar demais, né? A bomba só cai de vez em quando. Queridos ouvintes, daqui a três semanas começa a Fórmula 1. Vamos aguardar pra ver o que vai acontecer. Tem muita coisa que a Fórmula 1 nos reserva. E sempre com a esperança de corridas, se não melhores, mas corridas que atraiam mais a atenção dos telespectadores. Vamos pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta pro terceiro bloco. Com bandeirada a gente já volta.